Olá Ariquemes, o seu programa de todos os dias do Giro Cidade está entrando no ar agora. Fique comigo e saiba tudo o que acontece aqui em Ariquemes. E olha só, no programa de hoje você saberá como anda a campanha de multivacinação, que vai até o final desse mês. O dia D dessa vacina foi no último sábado, mas as famílias que ainda não vacinaram as suas crianças poderão se dirigir até a unidade básica de saúde mais próxima. Veja mais informações agora. A campanha de vacinação contra a poliomielite, que teve início no sábado, dia 15, segue ainda até o final deste mês. Devem ser vacinadas contra polio crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos. Além da vacina contra polio, a campanha também inclui as outras vacinas previstas para crianças de até 5 anos no calendário vacinal básico. Os profissionais serão orientados a avaliar a caderneta infantil e alertar os pais para imunizações vencidas ou em atraso. As doses atrasadas poderão ser aplicadas no mesmo dia ou agendadas para uma data mais adequada. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença provocada por um vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia irreversível dos membros. Atualmente, o Brasil está livre da doença, mas a vacinação é fundamental para manter o vírus fora do país, segundo o Ministério da Saúde. O último caso da doença no Brasil foi registrado há 26 anos. Nós estamos com essa campanha da poliomielite, que é para as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias para tomar essa vacininha. Não é vacina injetada, é oral, mas nós também estamos colocando os cartões das crianças em dia com todas as demais vacinas. Então, a mamãe que estiver com o cartão de vacina da criança atrasado, traga o seu filho, porque é de suma importância que você esteja trazendo ele aqui para que a gente possa colocar em dia o cartãozinho dele de vacina. A meta mínima a atingir é de 95% de cobertura vacinal no município, independentemente de ter sido vacinada em outra situação. Essa ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, do ano de 2015 e da Campanha Nacional de Multivacinação para a atualização de caderneta de vacinação. Tem pessoas que acreditam que a vacinação acaba trazendo algum malefício para a criança, mas não, isso é mito. Muito pelo contrário, isso é muito importante para a saúde da criança, porque ele nasce e não tem nenhuma imunidade. A partir do momento que ele recebe a vacinação, ele começa a adquirir aquela imunidade que vai prevenir as doenças de vir fazer agravo a elas. Todas as unidades básicas de saúde do município, além do hospital regional, estão oferecendo as vacinas. O período de vacinação vai até o dia 31 de agosto. Então, você que ainda não vacinou, por favor, não deixe de procurar o posto de saúde mais perto da sua casa. E hoje, quarta-feira, vamos ver o que a Romera tem? A Valances de Ofertas Romera está de volta. Para você que perdeu, vem aproveitar a nova chance. Lavadora Electrolux de 12 kg por R$ 1.399 à vista. Cama Box de casal em molas de R$ 799 por apenas R$ 499 à vista. Centrífica de roupa Vank 10 kg por R$ 239 à vista. Guarda-roupa Moval de sete portas e duas gavetas Mafra por R$ 549 à vista. Mini System Panasonic de 300 watts por apenas R$ 599 à vista. Celular Samsung Galaxy A3 por apenas R$ 899 à vista. Forno micro-ondas de 30 litros Midea por apenas R$ 399 à vista. Conjunto de estofado Tóquio 3 e 2 lugares por apenas R$ 799 à vista. Avalanches de ofertas, três lojas para melhor de atender. Romera, a nossa família atende a sua. Aproveite as grandes ofertas que só a Romera tem. Corra na Romera! E antes de chamar o intervalo, olha essa informação super importante. Os agricultores receberam mais de R$ 11 milhões do programa de alimentos no mês passado, mês de julho. Isso mesmo. Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 7,3 mil famílias foram beneficiadas diretamente com o programa de aquisição de alimentos. Vale ressaltar aí que mais de 3 mil famílias foram beneficiadas com a proposta, nesse caso com propostas estaduais e em parcerias com os planos municipais. Neste caso, Acre, Rondônia, Pernambuco e Distrito Federal. E ações como essa ainda servem para fortalecer as cadeias produtivas locais, nesse caso da agricultura familiar. Informação boa essa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e, de uma forma estratégica, Rondônia vem ampliando os incentivos fiscais para atrair mais indústrias, assim criando meios e possibilidades para continuar crescendo. Segundo o Superintendente Estadual do Desenvolvimento de Rondônia, o Sr. Rubens Nascimento, já foi anunciado a ampliação de 10 para 15 anos, sendo aí um atrativo que outros estados não têm. Oportunidade boa essa de Rondônia crescer cada vez mais. E falando em oportunidade, veja agora as vagas que o Cine Ariquemes separou para você. Veja! O Sistema Nacional de Emprego de Ariquemes oferece cinco vagas de emprego nesta quarta-feira. Há vagas para as mais diversas áreas, incluindo três para portadores de necessidades especiais. Confira! Uma vaga para ajudante geral portador de necessidades especiais. Uma vaga para marceneiro. Uma vaga para borracheiro. Uma vaga para auxiliar de cozinha portador de necessidades especiais. Uma vaga para recepcionista portador de necessidades especiais. Os interessados devem procurar a agência do Cine Ariquemes, localizada na Travessa Marte nº 150, portando carteira de trabalho e previdência social, cédula de identidade, cadastro de pessoa física, currículo preenchido e uma foto 3x4. O atendimento no Cine ocorre das 7h30 da manhã a 11h30 da tarde. Ótima oportunidade para você! E olha só, nós sabemos que com o tempo e calor excessivo, o asfalto vai se deteriorando, criando aí várias ondulações. Até porque, gente, aqui em Rondônia é muito quente. Ariquemes nem se fala. E uma rua bem movimentada do centro de Ariquemes sofria aí no caso com esse desgaste e os motoristas só passavam raiva. Mas agora tudo já está resolvido. Veja mais informações agora. A Alameda Piquiá é uma das principais vias comerciais da cidade. A cidade, localizada no Setor 1, ela recebeu no último final de semana o recapiamento completo da pavimentação. O serviço foi realizado pela Prefeitura de Ariquemes, por meio do programa Minha Rua de Caranova. A recuperação desta rua comercial faz parte do planejamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que já recapiou várias ruas e avenidas da cidade. A Avenida Jaru já foi parcialmente recuperada pela SEMOSP e receberá este recapiamento no trecho restante, que vai da Avenida Candeias até a BR-364. Outro ponto destacado pelo chefe do Executivo é que a Prefeitura também se preocupa em realizar ações de pavimentação aonde ela ainda não exista. Mas esse trabalho do programa Minha Rua de Caranova foi implantado para manter em boas condições as ruas que já possuem pavimentação. O programa já recapiou vários bairros da cidade, como os setores 2, 4 e 6. Agora, as equipes recuperam o setor 11, que em breve estará com a pavimentação nova, beneficiando a trafegabilidade de todos os moradores. Boa informação essa, né? E aqui ao meu lado está o Homero, ancião da Testemunha de Jeová. Homero, é um prazer te receber mais uma vez aqui no estúdio do programa Jiro Cidade, principalmente para fazer um convite maravilhoso que é esse, né? Correto, Fabiana. Nós vamos estar com o congresso nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, como vocês passaram para nós na semana passada. O tema do congresso é Imite a Jesus. Nós teremos a oportunidade de ver como que na prática as famílias podem estar imitando a Jesus, o que certamente contribui para a sociedade também. Isso. Esse congresso, no caso, o Imite a Jesus, é voltado especificamente para as famílias ou não? O jovem, o adolescente, a pessoa que talvez já perdeu o seu cônjuge, pode ir também e está participando? Também vai se beneficiar, Fabiana, com certeza. São assuntos abordados na Bíblia, tornados a Bíblia mais prática, mais para o dia a dia das pessoas, né? Então, o jovem, de um modo geral, ele tem o seu desejo, ele tem os seus projetos, os seus planos para o futuro. Inclusive, tem um rei do passado que, quando ele era jovem, ele deu uma dica de como ele poderia conseguir sucesso. Ele foi muito bem sucedido, inclusive a Bíblia revela isso. E ele dá dicas de como o jovem hoje pode ser bem sucedido, lembrando de Deus, incluindo Deus na família, como ele pode ter um sucesso garantido também. Dicas da Bíblia também. Isso, bom. E, Homero, explica também o local, os dias, os horários, vai ser esse fim de semana agora. Quais são os horários? Vai ser aberto ao público? Ou aí tem alguma taxa, algum valor? Não, não paga nada. A entrada é franca. A partir das 8 horas já está aberto. O programa começa às 9h20 da manhã. Às 9h20 até em torno das 16 horas, mais ou menos. E tanto sexta, sábado e domingo, a expectativa é de 1.200 pessoas cada um dos três dias, mais ou menos. E pode ir tranquilo, sem levar o convite, embora os convites já devam estar na casa de todas as pessoas. Mas não quer dizer que tenha que levar para se beneficiar. E lá vai ter à disposição os assentos. Tem um lugar reservado para os idosos também, que tem mais comodidade para o acesso ao banheiro, ao palco. Então, é aberto ao público mesmo. Mesmo pessoas que não são testemunhas de Jeová, são muito bem-vindas lá também. Isso. E é interessante lembrar também, ancião, que é a nível nacional, né? Correto, Fabiana. Nós temos em torno de 550 a 600 congressos todos os anos. Começou a série em junho, vai até novembro. E no mundo todo, em torno de 240 países, é realizado esse congresso também. Cada ano tem um tema e cada um dos dias, sexta, sábado e domingo, tem um sub-tema. Por exemplo, sexta-feira é pensado lá um texto da Bíblia e na sexta-feira se discorre a parte prática daquele texto. Sábado é a mesma coisa, domingo é a mesma coisa, com encenações, peças teatrais. Mas é muito dinâmico e muito envolvente também, tanto para o jovem como para as famílias. E, Homero, a expectativa da Igreja Testemunha de Jeová é receber quantas pessoas nesse espaço, que vai ser um espaço renascer, né? Isso. Em torno de 3.600 pessoas nos três dias. É a previsão para a região aqui. Todo o Vale do Jamari e um pouquinho mais também. Isso mesmo. Ou seja, vai dar muita gente, pessoas sedentas pela palavra de Deus, pessoas sedentas pelo conhecimento bíblico e para a vivência de Cristo, né? Com certeza. Isso é muito importante. Inclusive, Jesus Cristo deixou uma dica ali em Mateus 7, 12, onde Ele falou para nós, conhecida como a regra de ouro, né? Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Então, quando a gente faz isso, a gente vê que para a sociedade, a sociedade toda ganha muito. Quando nós vamos ao supermercado, quando nós estamos em uma fila para resolver um problema, enfim, no dia a dia aplicada essa regra, fica suave para toda a comunidade, né? E vai ser muito falado sobre isso também, essa prática de Jesus, como que podemos imitar essa prática, o dia a dia mesmo, né? Isso mesmo. Então, só reforçando que a entrada é gratuita no Espaço da Renascer, sexta, sábado e domingo, confere? Confere, correto. Fabiana, sexta, sábado e domingo, iniciando às 9h20 da manhã até às 16h, todos os três dias. Isso. Então, você que não pode ir na sexta-feira porque trabalha, não tem desculpa. Pode ir no sábado ou até mesmo no domingo, né? Então, fica o convite para você e a sua família receberem uma orientação específica da Palavra de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e, com certeza, você que esteve presente na 32ª Espoare, caminhando ali pelas ruas da APA, viu um desenhista desenvolvendo o seu trabalho aí, nesse caso, fazendo desenho de pessoas. Realmente, fazer isso é uma arte e nós o convidamos aqui para contar um pouquinho da sua história, para sabermos como tudo começou. Roda a vinheta. E quantas vezes você quis eternizar o momento da sua vida, nesse caso, com uma foto dos seus pais, dos seus avós, e perguntou, meu Deus, quem vai desenhar essa foto para mim? Onde eu vou conseguir? E é sobre isso que eu vou conversar hoje no meu bate-papo com o Eliakim dos Santos, que é desenhista. Eliakim, é um prazer te receber aqui no programa Giro Cidade, principalmente para falar de uma arte tão bonita dessa, que é o desenho. E eu queria que você começasse contando um pouquinho o quanto tempo você já desenha. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui, conhecendo o trabalho de vocês também e tendo a oportunidade de estar falando do meu trabalho. Na verdade, eu desenho há mais de 15 anos, né? Desde pré-adolescente, na escola, a gente já começou a descobrir essa habilidade, digamos assim. Isso. Nesse caso, você descobriu ainda estudando quando era criança? Porque realmente é uma arte, é uma técnica, é uma inteligência, mas ter uma motora fina tão coordenada assim, tão percebível. Sim, exatamente. Na verdade, na minha época de escola, eu tinha alguns colegas também que desenhavam, né? E a gente acabava competindo um com o outro. Então, assim, da terceira para a quarta série do ensino fundamental, a gente fazia aqueles desenhos escolares, os trabalhos de arte que as professoras pediam. E no decorrer do tempo, alguns foram desenvolvendo mais, outros... E aí a gente começava a competir, falava, ah, quem consegue desenhar isso, quem consegue desenhar aquilo, né? Alguns se voltaram mais para desenho de mulheres, outros para desenho de super-herói, e outros, assim, para desenho de carro, de moto, né? E eu, a princípio, não conseguia desenhar nenhum tipo de rosto masculino ou feminino, né? Sim. Então, era uma dificuldade muito grande e eu tinha esse objetivo de conseguir desenhar uma pessoa. Aí eu comecei ali a desenhar primeiro aqueles personagens de Gibi, né? Comecei pelo Homem-Aranha, depois a namorada dele, o Batman, o Superman e toda aquela turma, né? E a partir de então que eu fui conseguindo fazer desenhos, assim, mais complexos, né? Porque o desenho, em si, ele é uma coisa bem trabalhosa para fazer, ele finalizadinho, assim. Detalhista, né? Exatamente. E aí a gente precisa seguir as etapas, né? E eu não, eu queria chegar, começar o desenho hoje e já sair perfeito, né? Só que não é assim que funciona, né? Depois que eu conheci, assim, o material de um curso que uma professora me emprestou lá, foi bem assim, foi interessante a história, porque ela comprou o curso para os filhos dela. Sim. Dois meninos dela, bem mais velhos que eu, mas nenhum conseguia desenhar. Passando por cima, assim, da revistinha, o lápis ali, eles quase rasgavam as folhas, mas não conseguiam. Mesmo por cima, saia tudo torto ali, as retas ali, que deveriam ser escorretas em cima do risco do desenho, né? Então, a partir dali, ela percebeu que não tinha muita utilidade aquele curso para eles, né? E ela me pegou e falou comigo, assim, que ela via o meu interesse pelo desenho e tal, na escola, né? E eu falei, olha, tem um material lá que eu acho que você pode aproveitar, porque lá em casa está parado. E aí foi aí que eu consegui aquele material, que era um curso técnico do Instituto Padre Réus, né? Sim. Curso de desenho artístico e publicitário. A gente encontra essas revistinhas nos correios, né? Onde a pessoa pode ver vários tipos de curso, de desenho, corte e costura, etc. E aí, a partir de então, que eu comecei, assim, a conhecer materiais específicos da técnica de desenho. Tanto o desenho em forma de caricatura, quanto o desenho, a charge, o cartoon e vários outros segmentos dele, né? Isso. E é interessante falar também, Eliakim, que quem esteve na 32ª Expoare e passou para aquelas ruas, viu uma pessoa desenhando. Nesse caso, era você que estava lá, né? Desenhando as pessoas que ali se interessavam em ter, no caso, sua imagem eternizada aí. E o seu desenho é feito na grafite mesmo, no lápis? Sim, exatamente. Esse tipo de desenho que a gente está fazendo hoje em dia, ele é feito com alguns lápis, né? De numerações diferenciadas, né? Sim. A partir do HB até o 9B. E aí, a gente faz desde o início até a finalização do desenho, como vocês estão vendo aqui. E aí, na Expoare desse ano, também, estava eu e o meu irmão desenhando, né? Que ele também já desenha há uns três anos. Sim. Depois de eu ter feito aquele curso do qual eu mencionei, ele foi crescendo também, né? Porque ele é um pouco mais novo que eu. E aí, ele foi acompanhando o desenvolvimento desse trabalho, né? E aí, pra você ter uma ideia, eu demorei, vamos dizer assim, uns cinco anos pra conseguir essa técnica realista. Onde eu consigo fazer bem próximo da... Que é essa. Exatamente. Da fisionomia de uma pessoa. Como a gente pode ver aqui... Deixa eu só pegar aqui. É... Sim. Ó, um trabalho assim bem, bem real, né? Isso, onde a gente pode ver os detalhes realmente do rosto da pessoa. Como se fosse uma foto. As formas do rosto dela. Só que pra eu chegar nisso, eu desenhei muito da turma... A turma do Pernalonga, né? Depois do Homem-Aranha, depois comecei a desenhar o Rambo, o Bruce Lee também. Sim. Mas a minha dificuldade era desenhar a mulher, porque o cabelo grande, o rosto muito delicado era mais difícil. Porque assim, o desenho de um homem... Normalmente as formas são mais quadradas, assim, do rosto, né? Isso facilita muito pra quem tá começando. Porque ali no próprio curso que a gente tinha, tem aquela coisa de você quadricular tal, O papel e determinar, delimitar os espaços, assim, onde você inicia e termina. E ali sempre desenha um homem, mas é difícil aparecer o desenho de uma mulher. Então o desenho de uma mulher já é uma etapa mais... Avançada. Mais avançada. Que a gente já tá mais preparado, a gente tá mais acostumado com aquela situação. E aí a gente consegue, então, fazer de uma maneira mais a mão livre, sem tanta demarcação de espaço, né? Isso. E serve até de exemplo essa sua fala, Lequim, que é muito considerável, por sinal, que nesse caso você começou, suponhamos assim, no início mesmo, por baixo, o ABCD do desenho. Entendeu? O A é o U do desenho, se é que eu posso falar assim agora pra quem tá assistindo. Você já disse até que tentou já começar fazendo desenhos maravilhosos como esse. Mas você viu que na sua carreira existia todo um trajeto de aprendizagem, de treino, até chegar à excelência, que por sinal é excelente seus desenhos, né? E as suas inspirações? Eu vejo aqui só mulheres, é isso? Não, na realidade é assim. Eu desenho foto de homem também, de criança, de qualquer foto. Mas na realidade, quem gosta de... ou quem permite, digamos assim, a expor a sua imagem assim, são mais as clientes, as mulheres, né? Os rapazes normalmente falam, ah, eu não quero aparecer não, vou fazer só pra mim mesmo e tal. E aí a gente vai atender ali o interesse do cliente, né? Na realidade, a gente desenha mais a mulher porque ela gosta mais de ser desenhada. Sim, é verdade. O homem fala assim, não, vou fazer um pra mandar pra minha mãe lá, não sei aonde, que ela não mora mais aqui e tal. E assim, a gente faz dessa maneira. E como eu tava te falando, é... Assim, o desenho, ele... Eu, na realidade, eu comecei a despertar mais o interesse pelo desenho depois de... Eu tinha aqueles colegas na minha época de terceira série e quando eu fui pra... A gente foi pra São Paulo, né? Resolvi algumas coisas lá e acabamos ficando morando dois anos lá. E nisso eu vi grafiteiros desenhando nos muros lá em São Paulo, que lá... Desde 2099 já tinha muito disso, né? É verdade. E aí eu vi aqueles artistas ali fazendo tão rápido assim, com spray na parede, de repente dava a forma uma mulher, um carro, muitas coisas que eles faziam, né? Recuperando aquelas paisagens que estavam pichadas e tal. E eu falei, caramba, eu queria aprender a fazer isso. Eu quero isso, eu quero conseguir fazer disso. Exatamente, aí eu tinha só nove anos na época, então tava meio longe a coisa ainda, né? Eu desenhava só as coisinhas do jibi, as segurinhas e tal. A turma de perna longa, como eu tinha mencionado. E aí a partir de então que eu voltei e depois pra cá, né? Encontrei aqueles meninos que já estavam um pouco maiores, já estavam desenhando mais... Coisa mais complicada e eu ainda tava no perna longa e tal. Um desenho bem mais simples. A partir dali que eu comecei então a pesquisar e depois consegui o curso e fui desenvolvendo o trabalho. Isso mesmo. E hoje, Eliaquim, como tá o mercado, nesse caso, pra profissionais da área do desenho, pra desenhista aqui no estado? É uma profissão que encontra dificuldades ainda? É uma profissão que falta incentivo, tanto nas escolas quanto nas instituições também? Como tá isso? Bom, eu vejo, assim, uma certa dificuldade, sim, né? Sim. Em questão, assim, das pessoas terem conhecendo esse trabalho, na verdade, né? Valorização, né? Valorização, assim. Mas também, enquanto a gente divulga, normalmente encontram muitas pessoas que se interessam, né? Então, pode, às vezes, faltar um incentivo da parte, assim, do governo pra apoiar, né? Pessoas que têm esse talento e tal, pra poder, às vezes, valorizar um pouco mais. Mas, pra falar, assim, que não existe ninguém que gosta, aí eu estaria mentindo, né? Não, com certeza. Porque a gente encontra muitas pessoas que gostam do trabalho e é por isso que a gente continua também fazendo, porque, assim, se fosse só por um hobby, eu faria bem menos, né? Isso. Isso. Hoje você vive integralmente do desenho. Isso. Na realidade, eu estou fazendo concursos pra área que eu fiz a graduação, né? Sim. Só que até passar no concurso, eu vou trabalhando com os desenhos ali e aperfeiçoando cada vez mais, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante e aí a gente vai desenvolvendo esse trabalho dessa maneira. Isso. E neste interim, você tem cortado aí o estado, várias cidades, vários municípios, apresentando o seu talento, o seu dom, a sua arte. Exatamente. Exatamente. Na maioria das cidades, assim, que eu tenho ido, ultimamente, é de Paraná, Ariquemes e Porto Velho. Sim. Não que não tenha, assim, desenvolvimento em outras cidades. O problema é que eu não consigo abranger tantos, porque dentro de casa só eu e meu irmão que desenhamos, né? E é muitos pedidos? Isso. E aí, por exemplo, se eu consigo fazer um desenho, a média de um dia, um desenho, por exemplo, desse tamanho, que é 30 por 40, o desenho maior que esse, que é um de 40 por 50 ou 50 por 70, Sim. Eu vou gastar dois ou três dias, cada um. Então, se eu pegar ali 18 ou 20 serviços para fazer, dos maiores, vai fechar o mês. Então, eu já não posso exceder para não deixar de atender o cliente no tempo combinado, né? Isso. E para finalizar o nosso bate-papo, Eliakim, deixa uma palavra de incentivo para esse jovenzinho que está assistindo o programa Juro Cidade, para esse adolescente, até mesmo esse senhor que desenhava antes e parou e, de repente, ficou pensando, ah, isso não leva a nada. Ou até mesmo o jovem que tem esse, não, eu quero ser um desenhista, eu levo o jeito, eu tenho esse talento que, querendo ou não, ser desenhista abrange uma das novas inteligências que nós, seres humanos, possuímos. Então, querendo ou não, é um dom, é um talento, é uma arte que tem que ser explorada e a pessoa tem que crescer também nessa área, praticando. Então, deixa a sua mensagem agora. Bom, eu não poderia deixar de mencionar que tudo a gente tem que atribuir realmente a Deus, que Ele que concede, assim, não só a inteligência, a capacidade e o desejo de desenvolver o trabalho, mas, principalmente, eu acredito que, assim, é tudo baseado na dedicação, né? No cuidado, no trabalho bem feito, vai dar um bom resultado. Então, se você tem essa capacidade, esse talento, não pode deixar se perder, né? Não pode esconder o talento, como as pessoas da parábola, que não quiseram ali fazer o trabalho que poderia ser feito, né? Exatamente. Então, se você tem essa capacidade, use ela para beneficiar você mesmo e outras pessoas também. Isso. E o telefone agora, ali, aqui, para quem está assistindo o programa e gostou muito, e tem uma foto antiga ou a foto, no caso da atualidade, e quer ser desenhada dessa forma, quer deixar na parede, deixa o telefone. Bom, vocês podem estar entrando em contato pelo número 9321-9477, repetindo, 9321-9477, que é o telefone e também a gente usa o WhatsApp nesse número. Pode estar mandando a foto, a gente desenha criança, adulto, né? Casal. A foto que você gostar mais, a gente vai estar reproduzindo, independente. Às vezes, quer desenhar só a foto do cachorrinho, né? Ou para quem gosta muito de animal, assim, desenhar a foto de um cavalo, alguma coisa assim, um boi, né? A gente também faz esse tipo de trabalho. Isso. Então, você que quer, aproveite uma ótima oportunidade como essa. E esse foi o meu bate-papo de hoje. Muito sucesso para o Eliakim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Confira agora outros informativos. Os informativos, essa quarta-feira, começam falando sobre educação. O Inep prorrogou o prazo para o envio de dados do Censo Escolar da Educação Básica 2015. O Censo é um levantamento anual que coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar. Conhecer o total de matrículas é fundamental para o repasse de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e execução de programas na área da educação. A etapa, que deveria ser encerrada na semana passada, foi adiada para o próximo dia 28. Depois dela, o próximo passo será o envio dos dados preliminares ao Ministério da Educação para publicação no Diário Oficial da União. Essa etapa deve ser cumprida até o dia 11 de setembro pela Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep. Em 2014, por exemplo, o Censo registrou 49,8 milhões de matrículas na educação básica brasileira. O número de escolas foi de mais de 188 mil, sendo 79% públicas e 21% privadas. Essa etapa deve ser cumprida por gestores de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Os gestores devem enviar dados através do site censobasico.inep.gov.br barra censo básico. Já estão abertas as inscrições para o Seminário Empretec, realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A busca por capacitação é um dos caminhos para a consolidação e expansão de um negócio. O seminário, que dura o todo seis dias, tem como objetivo auxiliar o empresário a melhorar a sua gestão. O Empretec é um programa voltado para desenvolvimento e capacitação empresarial, executado pelo SEBRAE e em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. A metodologia do curso é interativa e experimental. Além disso, inclui palestras, exposições em vídeo, dinâmicas individuais e em grupo. Os interessados devem procurar o SEBRAE em Ariquemes, localizado na Avenida Tancredo Neves, no setor institucional, ou através dos telefones 3535-5464 ou 3535-5649. Os bancos decidiram suspender as operações de crédito consignado para servidores públicos federais, após a empresa de software Consist ter virado alvo da Operação Lava Jato. Essa empresa foi contratada para gerir o software que autoriza os pagamentos consignados. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, as instituições financeiras estão revendo sua participação no convênio de gestão firmado com as autoridades públicas. Essa medida afeta todas as operações de crédito, tanto para quem deseja realizar um novo empréstimo, quanto para quem precisa refinanciar ou fazer a portabilidade, e prejudica funcionários da ativa, aposentados e pensionistas. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, a Consist teria repassado valores obtidos com o contrato de gestão das margens consignáveis a operadores da Lava Jato. Após as renúncias, o Ministério do Planejamento decidiu rescindir em 30 dias o acordo de cooperação técnica envolvendo o consignado e informou que toda a operação de gestão passará a ser feita pelo Serviço Federal de Processamento de Dados e pelo Dataprev. A suspensão das operações de consignado pelos bancos é por tempo indeterminado. Os 61,5 mil estudantes pré-selecionados para o FIES do segundo semestre podem concluir suas inscrições no programa até o dia 23. Concluída essa primeira etapa, os estudantes têm até 10 dias úteis contados a partir da confirmação da inscrição no site para comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino pretendida para validar as informações que os credenciaram ao benefício. A documentação necessária para a comprovação é informada ao estudante no ato da inscrição. Os estudantes que ficaram na lista de espera do FIES devem ficar atentos ao boletim de acompanhamento. Caso algum dos pré-selecionados não cumpra alguma das etapas do programa dentro do prazo estipulado, a vaga será realocada para o próximo da lista. Para quem ainda não viu se foi selecionado, basta entrar no site fiesselecaoaluno.mec.gov.br.seleção. Mais uma notícia sobre educação. O MEC estabeleceu novas regras para o repasse integral do Pronatec. A partir do primeiro semestre do ano que vem, apenas instituições de ensino, nas quais pelo menos 85% dos bolsistas concluem os cursos, receberão integralmente os recursos oferecidos pelo governo federal por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A nova determinação do Ministério da Educação foi publicada no Diário Oficial da União, junto de outras normas que regem o programa na modalidade Bolsa Formação. De acordo com a portaria publicada pelo MEC, o valor repassado pelo governo às unidades de ensino estará vinculado a uma novidade, o Índice Institucional de Conclusão. O novo indicador apontará justamente a relação entre os concluintes em cada semestre e o total de matriculados nas respectivas turmas. Apenas as unidades de ensino com o índice de conclusão igual ou superior a 85% garantirão repasse integral. As instituições que não atingirem o índice de conclusão poderão compensar o abandono dos estudantes com a oferta de horas-aulas gratuitas em outros cursos ou devolvendo os recursos correspondentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O MEC também definiu que todas as instituições credenciadas no Pronatec terão que informar a frequência de seus alunos bolsistas. Hoje, o esquema é adotado apenas nos cursos técnicos ofertados por instituições privadas. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que aumenta a correção do saldo do FGTS equiparando-a ao rendimento da poupança. A proposta é considerada mais um item da pauta-bomba criticada pelo Planalto porque tem impacto nos cofres públicos. Atualmente, o rendimento do FGTS é de 3% mais a taxa referencial, que normalmente fica perto de 0%. O texto aprovado estabelece que a remuneração do fundo aumente de forma gradual até chegar a cerca de 6%. Na prática, a proposta permite que o dinheiro do trabalhador renda mais. Pelo texto, no primeiro ano, o FGTS será corrigido em 4%. No segundo ano, 4,75% e no terceiro ano, 5,5%. Todos os três primeiros anos somados à taxa referencial. Já no quarto ano, terá as mesmas regras da poupança. A nova taxa, que ainda precisará ser aprovada no Senado, valerá para os depósitos feitos a partir de 2016. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e uma ótima tarde a todos. Muita saúde e muita paz. SBT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Até! Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense.